Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou De gratos louvores transbordam o meu coração A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor Pra Te exaltar com todo o meu amor Eu Te louvarei conforme a Tua justiça E cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver Cantarei e contarei as Tuas obras Pois por Tuas mãos foram criados Terra, céu e mar e todo ser Que neles ar Toda a terra celebra a Ti Com cânticos de júbilos Pois Tu és o Deus criador Toda a terra celebra a Ti Com cânticos de júbilos Pois Tu és O Deus criador O Deus criador São criador Terra, céu e mar e todo ser Que neles ar Que neles ar Toda a terra celebra a Ti Com cânticos de júbilos Pois Tu és o Deus criador Pois Tu és o Deus criador Pois Tu és o Deus criador A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus Jesus E o louvor ao Rei Jesus A honra, a glória, a glória A honra, a glória, a glória, a glória A honra, a glória, a glória, a glória A glória, a glória, a glória, a glória A glória, a glória, a glória, a glória A glória A força E o poder ao rei Jesus E o louvor Ao rei E o louvor A ti Jesus E o louvor A honra ao rei Jesus Tu morre toda a glória da ti Senhor Amém Obrigado.